Boa noite, estamos aqui agora na fila para entrar no Teatro Claro para assistir o espetáculo A Mentira, com Miguel Falabella, de grande elenco. Estamos aqui pela ONG Banda do Fuxico e agora estamos aguardando, né Liliane? Isso, é isso aí! Um bom espetáculo! E esse teatro é muito bonito! Agora dentro do Teatro Net, um lugarzinho bonito, é bem aconchegante, é uma decoração bem tradicional, parece ser daquelas fazendas antigas, com os pisos de madeira, com os tijolinhos ali à vista, o lustre aqui, olha! Só um pedido para todos vocês, por favor, não briguem na volta para casa! É teatro! É teatro! E aí E aí E aí Tchau.